O que importa é você voltar Ansiedade vai me matar Não precisa me avisar Na minha base é só o brotar Essa mandraga me olha e não disfarça Dentro do tempo tá quebrada Se lembra do bololo que a gente fez? Você ficou me ligando bem mais de um mês Você se lembra, né? Você quicando, rebolando na ponta do pé E hoje é só boi e vé Sinto muito, mas não tenho tempo sem salvo de trap E eu todo de lá, coche no kit Preto, chave, digre O meu som não repite Ela vem dançando, curtindo o meu som Rebolando e jogando o seu bunda Eu fico aqui pensando O que que é que vai acontecer? Você pode pensar que eu sou louco Porque quem diria não pra você? Ela vem só pra me dar Cola só pra fumar Mas não posso reclamar Só me prometa que vai voltar Cansei de me atrasar Só porque você quer transar Mas é impossível negar Quem te pegando pra você? Me dá só um minuto Tô montando conjunto Que confio igual a gente com tudo Você me conecta, sei que você gosta muito Na camiseta, bandeira da frase Segura o copão enquanto ela barulha É incrível como ela não cansa E eu tô sempre trajado Já me já vai nesse mapa Não precisa pra fora de casa E não se inventa Não tenho tempo pra ser o meu Só pra minha carreira ser o sonho Demonstro a perto Te encomendo o quente ventre O que importa é você voltar Ansiedade vai me matar E não precisa me avisar Me avisar Na minha paz é só brincar O que é que se dá pra me casar Pode se dar rola de amor nos leisões Quero dar por não Composição Pode gritar mas estamos a sonho Ser uma dor subida Quando quer transar me liga Eu tô preocupada quem diga Que melhor é depois da briga E sei como dizer Como eu ficar melhor Bota sem dó Aumento o prazer Um tempo maior Atrasei de novo pra te ouvir gritar Meu nome as parada Fico te falar Cê vai eu pergunto Quando vai voltar Eu sei que eu te deixo sem 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 O que importa é você voltar Ansiedade vai me matar Não precisa me avisar Na minha base é só brotar Na minha base é só brotar Na minha base é só brotar Entra a minha base é só brotar Não precisa me avisar Não precisa me avisar Mas não precisa me avisar